Olá a todos meus amigos, olá a todos, como anem? Que tal vai a show avui? Bom, eu estou muito cansado, estou muito cansado Estico muito cansado porque he estudiado muito avui He estudiado muito avui Já pude falar uma miqueta de catalã Finalmente pude dizer que já pude falar o catalã Mas ainda não pude falar-lo muito bem É verdade que ainda não pude falar-lo muito bem Eu entendo muito melhor que antes Quando eu vejo escrito Mas quando eu falo, quando eu falo é muito mais complicado para mim Porque o meu vocabulário é ainda muito limitado He estudiado muito catalã durante esse mês Durante um mês eu estudiado muito catalã E ainda estou estudando catalã Vou estudiar muito catalã Sólo catalã, não mais Uma outra coisa não he estudiado Sólo catalã, catalã, catalã Fins demã que vais terminar de estudiar o catalã E depois eu estudiaré o catalã mais e mais Porque eu vou falar o catalã muito bem Mas muito menos tempo Porque eu vou dedicar-me a outros idiomas também Agora, depois de um mês estudiado o catalã Como um boi das línguas Como um boi dos idiomas que eu sou Puc dizer que o meu catalã Em sembla que está muito melhor que antes Porque antes eu não tinha vocabulário suficiente para ter uma conversação E nem para o menos entender muito mais do que eu puc ler agora Agora puc ler e entender muito do catalã que eu estou Estudiado porque é passado um mês estudiando como um boi dos que sou Que só que E que puc dir Então, eu não he preparado este vídeo Tal como eu, generalmente, não preparo os meus vídeos de prática de idiomas De avós, de avós, que puc dir Eu estou casi muito cansado, muito cansado de estudiar como um boi He estudiado muito He estudiado muito durante este mês He estudiado muito E me faz muito gosto das línguas em geral E o catalã O catalã é uma língua bonita E que me agrada muito Eu prefereixo estudiar Agora eu prefereixo estudiar Durante um mês ou um mês Uma língua E, depois, seguir estudiando outras línguas É claro que, para descontar Para descontar que eu vou falar o catalã muito bem Agora só que puc dir Que já parlo uma mica de catalã Já puc falar uma mica de catalã Não mais, não mais que uma miqueta É verdade Não puc dir que eu falo o catalã muito bem Porque ainda tenho alguns problemas Alguns problemas Com a gramática Com os verbos Com a gramática Em geral Porque a gramática catalã me parece uma mica complexa Uma mica complicada É um pouco difícil É um pouco difícil Então, caldrá estudiar muito mais Caldrá estudiar muito mais Eu vou estudiar o catalã ao longo da minha vida Mas agora, claro que eu vou estudiar outras línguas Outras línguas também Agora eu vou estudiar Agora eu vou estudiar o noruego O noruego que é uma língua que é uma língua que me faz muito negócio também Com muito gosto eu estudiar o noruego E também há outras línguas Mas eu vou estudiar o noruego que é um mês Eu vou estudiar o noruego que é um mês Que tem as suas dificuldades E, bom, a gramática me parece uma mica complicada A gramática me parece uma mica complicada E eu tenho que estudiar-la Tenho que estudiar-la muito mais E muito melhor Muito mais e muito melhor E o que mais posso dizer? Mas eu acho que aprendi força Eu aprendi pouco o catalã En este mês Eu aprendi pouco o catalã Eu vou aprender bem o catalã Porque eu vou falar ambas os catalãs da sua carreira E claro, para lhes contar que ainda não posso fazer-lo E tenho problemas ambas a gramática Tenho problemas Tenho vocabulário uma mica limitado Para lhes contar E claro que sim Claro que sim Mas, bom Eu me sinto que eu Me sinto que meus amigos Acho que eu vou ser poliglota da verdade E agora E agora É muito mais complicado Quando uma pessoa Uma pessoa Bola fé Aquest tipos de coisas Quando uma pessoa Bola fé Aquest tipos de coisas Bom Ara como ara Já tenho Algum vocabulário Que me permite dizer Que parlo uma mica de catalã Mas é baritável Completamente baritável Que eu entendo Mão mais Del que eu posso Lagi Que del que eu posso Parlar É claro É claro Agora Estico terminando Estico terminando É lá simil Da catalã É lá simil Da catalã Estico só Estudando Os diálogos Os diálogos Os diálogos Demã Se deu bol Se deu bol Vais a terminar Demã E depois Siguerei estudiando Catalã Sigu Lo estudiaré Pero Molto menos de tempos Molto menos de tempos Miga hora Miga hora Miga hora Miga hora Sei que Uma pessoa Pouc Pouc Dir Uma cerveza Un entrepané Pero Miga hora Eu creio que sim Eu creio que sim Miga hora Quatro Ou cinco Dias A la semana E A los capos de semana Los capos de semana Serão muito Enfenados Pero De beura A beura Home Caldrá beura Também No O que si Ou que no Caldrá beura Ou que não Ok Já estou Estou nervioso Nervioso Não sei Qual é Qual é La palavra La paraula Para 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 Dizir Para dir O que Vou Dior Durar Durante La semana Durante Toda La semana Para Mi Durante Toda La semana Generalmente É Mol Enfeinado Es Mol Mol Complicado Calo Estudiar Molto Moltas Horas E São Moltas Línguas Pero Ahora Yo Faño Las Cosas De Una Outra Forma Ahora Yo Voy Estudiar Una Língua Durante Tres Semanetas O Quatro Y Después Después Farei Un Vídeo Un Vídeo Para Ver Como Está El Me Língua Que He Passado Todo Aquest Temes Estudiando Em Sembla Que Non Pouco Dior Para Descontar Que Non Pouco Dior Que No Que Parla Mó Vé Catalán Por Segur Que No Pero També Meus Amics He Estudiat Molt Catalán Últimamente E Em Sembla Que El Me Catalán S'està En Un Bon Camí Ahora Ahora El Que Tenk Que Fer Es Es Diferent El Que Tenk Que Fer Es Seguir Estudiant 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 Pero Más Más Lentament Más Lentament Porque También Porque Porque Voy Aprendra Otras Línguas Tambén Porque Voy Aprendra Moltas Línguas Voy Ser Un Gran Polígota Un Dia Pero Aquest Dia No Es Abui Ni Demá Ni Demá Passat Segur Que No Pero Poco A Poco Que No Há Pressa Poco A Poco No Há Pressa Una Cosa Una Cosa Ara Cada Vagada Una Língua Cada Vagada Durando Més Estudiant Molt Després Outra Língua E Caldrá Cal Seguir Estudiant Les Altres Línguas Que Parat De Estudiar Com Un Boit Pero Esclar Que Cal Seguir Estudiant Les Estudiant Estudiant Les I Bom Jo Crec Que Estud Jo Volia Practicar Una Mica El Català I Volia Volia Dir O Que Puc Dir Porque Encara Tico Molta Feina Molta Feina Café Para Las Línguas Para Las Línguas E Bom E Ara Por Ara Jo Crec Que Estud Adeu Adeu Sial Meus Amigos Arraveura